Música As fotos mostram como ficou Jequitibá após o incêndio que atingiu o tronco da árvore. Parte do caule ficou bastante danificada. O Jequitibá, de cerca de 27 metros de altura e mais de 500 anos, é um dos símbolos do distrito de Eugênio de Melo. Hoje foi um dia muito triste para mim, porque eu lutei muito para botar essa árvore em pé, eu lutei muito para que ela ficasse isolada. Isso aí eu acho que é falta de tudo, é falta de carinho pela humanidade, é falta de educação. Isso aí é até um alerta para a gente, que está chegando o tempo da seca de novo, para que a gente preste muita atenção aí com as queimadas. Segundo a Prefeitura, o incêndio foi causado durante uma ação para a limpeza de um terreno próximo ao Jequitibá. A suspeita é de que o fogo atingiu o interior da árvore, que desde 2006 passa por monitoramento do poder público. Um suporte metálico chegou a ser fixado no Jequitibá para impedir um possível tombamento. Medidas de proteção ao Jequitibá têm sido um assunto discutido pelos vereadores. A espécie é um patrimônio da cidade, declarada imune ao corte por um decreto aprovado na Câmara. Os parlamentares defendem a necessidade de medidas de prevenção e pedem a investigação do caso. Quero deixar aqui os meus sentimentos pelo que aconteceu e também meu alerta para que não aconteça mais. Porque nós estamos lá na Várzea, uma área vulnerável, e que as pessoas prestem um pouquinho de atenção. Porque senão não vai ter corpo de bombeiro, não vai ter defesa civil e não vai ter nada. Só o discurso não vai bastar contra o aquecimento global.